No vídeo de hoje eu fiz um modo totalmente proibido que me dá o poder de entrar no criativo E com esse poder eu capturei um inimigo Então seja todos bem-vindos a Dragon Cube Z Bom rapaziada, hoje vai ser um dia muito difícil aqui no mundo de Dragon Cube Pra quem não sabe, eu fui contratado pra caçar uma pessoa Opa, e aí meu bom? E aí mano, tá estiloso hein? Foi pra mansão maromba? Ou então, você viu? Vai, tava lá Já tinha o fellas Eu tava lá no templo treinando, aí eu saí desse jeito aqui Ah, eu sei qual o templo é, o do Toguro né? É quase esse mesmo Mas bom, não é disso que eu vim falar com você cara, vamos ao ponto Tá, o que você quer? Então, é sobre aquele maninho que tá ali atrás Certo E também sobre o Madim que acabou roubando minha base Ah Não sei se você tá sabendo, eu acho que é Golden o nome dele, alguma coisa assim Tá bom, eu falei com ele já Pois é velho, é essa a questão Eu quero que você espione eles e eu vou te dar o pagamento que você me pedir Hum, pagamento? É, eu sei escolher o pagamento Mas eu quero que você descubra o que eles estão fazendo Onde que é a base deles E tudo Descobre tudo pra mim saber se eles são o Madim que estão destruindo o mapa ou não Ah, então tá bom Eu já até tenho uma estratégia perfeita pra ficar muito forte e conseguir espionar todos eles Ah, beleza mano, isso é perfeito Então é isso que a gente quer E hoje vai ser o dia que eu vou ir atrás dessa pessoa Mas antes de tudo eu tenho que falar com o miliante Ebert Pra pedir meu pagamento né Eu não vou trabalhar sem receber Primeiro eu recebo e depois eu trabalho Então eu vou até a casa dele que fica aqui na frente Ali na frente eu tô vendo ele mano Mas não é na casa dele não Eu vou tentar chegar até lá Ah meu parceiro Ebert, como eu chego aí? Que susto véi Tu vai lá Era só eu que sabia onde era a minha base Eu tô vendo o seu nick cara Aí eu escalei e eu vou quebrar É, eu ia quebrar as coisas Ainda bem que você subiu Ainda bem que eu pulei né Aham Então, eu descobri quem é o Madinho que tá roubando e causando no servidor Sério? Não, calma Você tem certeza? Porque a gente não pode sair Eu vi tudo acontecendo Meu Deus Isso é perfeito então mano Aham Então, eu não vou falar quem é Mas eu prendo ele e caço ele em troca de um pack de superkidivino Nossa Um pack véi Aham Daquele superkidivino né O azul O azul Um pack Tá, tá bom Mas você quer o pagamento Agora Agora? Vem de metade? Não, agora Porém eu já vou te propor algo bom Melhor ainda Que você vai gostar Tá, fala primeiro Além de prender ele Você vai poder ter sua vingança Porque eu vou falar de onde ele vai estar preso Ah, beleza então Então tá bom Vale esse um pack né Eu tenho aqui Eu já vou pagar agora de uma vez Opa Ih rapaz, eu acho que eu não tenho não Acho que eu vou ter que fazer na verdade Você tem quantos aí? Eu tenho 54 Então serve Então esse é o pagamento Serve Ah, perfeito Aí ó Já era Muito obrigado Ah, e uma coisa tá Pra chegar lá Só por desencargo de consciência Faz o super saiyajin god ritual tá A gente talvez use ele Tá, tá beleza Vou tá preparando ele já É, é nóis Então, ah Lembrando tá Depois que você preparar ele Vai pra minha casa e fica no segundo andar Lá vai ser onde tudo vai ser feito Tá, beleza Então eu vou esperar lá Fechou Bom rapaziada Sim, realmente eu vi o Majin roubando Pra quem não sabe O Majin que tá causando no servidor É o Gold Além dele também ter roubado Ele explodiu algumas casas Isso, que isso, que isso Explodiram minha casa Ih Ah não, mano Sobrou nada Nem meus itens E hoje vai ser o dia que eles vai caçar ele Só que antes de tudo Eu preciso me preparar, né Posso pressentir O perigo E o caos É, é isso que eu tô sentindo no momento Pra isso Eu vou precisar pegar aqui O meu modo de Majin puro E transformar no Majin instinto superior Então eu preciso de oito Ki superior O Ki superior Se faz com o Ki divino E é por isso que eu vendi esse serviço Por Ki divino Eu sou realmente um gênio Antes de tudo Eu só vou ter que fazer esse Ki Que é bem fácil E no caso Eu vou precisar desse Super Ki aqui Na real Ultra Ki E as energias Ah, já vou usar esse Ki divino também E agora eu faço oito desse E consigo fazer dois Ki superior Mas ainda tá faltando seis Porém, tem uma forma de eu conseguir esses seis Sendo contratado por mais uma pessoa É, eu vou ser contratado duas vezes Pra fazer o mesmo serviço Meu Deus, eu sou muito pilantra Mas bora lá falar com o Rinos Porque eu tenho certeza Que ele vai aceitar essa proposta Até porque ele foi roubado ontem O que você tá falando aí, meu mano? Opa, e aí, Crazy De boa? Mano, de boa não Coloca o modo aí Tá, você tá bugado Aê Cara, o Golden te roubou E eu também descobri que ele que explodiu sua casa Pera aí Ele que... Ai, calma, 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 calma Eu sem querer eu revelei demais Você quer fazer a sua vingança hoje? Ah, é que eu quero muito fazer a minha vingança Bom, eu prendo o Golden Deixo ele em um lugar pra você se vingar Por oito ki superior Por oito ki superiores? Pera aí, deixa eu ver se é que eu tenho aqui Eu acho que eu tenho Pera aí Tenho só sete Tá, pode ser sete Tá bom, calma aqui Valeu Não é... Meu Deus, Rinos Não é desse, cara É, você tem 40 dele Eu posso pegar aqui? Eu não vou roubar, prometo Pode pegar Ah, tá Que superior você falou aqui da destruição Não, eu falei superior Você que tá meio doido Deixo ele em um lugar pra você se vingar Por oito ki superior Mas tá bom E como que você vai prender ele? Bom, eu vou prender ele na minha casa Eu só quero que você fique esperando eu Lá no segundo andar Porém, você vai ter que fazer um modo Um modo? Que modo? Você vai ter que fazer o Super Saiyajin God Ritual Super Saiyajin God Ritual? Aham Ah, mas por quê? Não, não posso falar Infelizmente Você só vai ter que fazer esse modo Tá bom, mano Eu vou fazer Tá, agora Já tá avisado Eu preciso ir lá falar com o Golden Beleza? Eu vou atrair ele pra armadilha Beleza, falou Falou, mano Eu despechei a porta na sua cara Foi mal Beleza, agora que eu já consegui o oito ki Eu vou fazer o meu Madinha Instinto Superior E agora eu vou utilizar esse modo Pra enganar o Golden E eu tô usando ele Porque ele me dá força doze Então já é um modo bem forte E pra isso acontecer também Eu vou ter que fazer um buraco Aqui na minha casa Infelizmente, galera Vamos ter que fazer aqui Um grande buraco Desse jeito aqui Já tá legal E eu vou precisar fazer Algumas cercas também Prontinho Essas cercas Eu vou ter que colocar assim, ó E faltou algumas, galera Mas vocês já vão entender O que vai acontecer Quando ele abrir a minha porta E tentar passar Ele vai cair Bater a cabeça Eu acho que já tá dando certo Vamos ver Ih, é, tá dando certo Eu só vou ter que tampar em cima Pra ele não sair Prontinho Desse jeito Tá, agora eu preciso sair de alguma forma Pronto, saí E agora meu próximo passo Vai ser fazer o Super Saiyajin God Até porque eu preciso dele Eu faço o Saiyajin base E vou evoluindo ele Até chegar no God Prontinho Fiz o God Ritual E agora eu vou pra missão mais difícil E a principal Que no caso vai ser enganar o Golden Na real, acho que não vai ser difícil Acho que vai ser algo bem fácil até Mas bora de encontro Com aquele Madinha Safado Nossa, coitado Achei do cara de safado, velho Poxa, eu achei umas casas aqui na frente Certeza que o Golden mora aqui Ah, meu parceiro Mentira que é você Finalmente É eu, é eu Sou o Crazy Aê, boa Só tá sentindo o meu modo aqui Pra não me reconhecer Ai, cara Aê, ó Sou eu, o Madinha também Ufa, finalmente Eu achei sua casa Eu tava te procurando, cara O que assim Você tava me procurando? Mano, você é o Madinha Eu também sou o Madinha Somos os únicos Madinhas A gente podia fazer uma equipe, né? Então você chegou ao pé da letra, cara Que da hora Ó, mas então É o seguinte Eu queria fazer, mano É roubar todo mundo Roubar tudo assim do Ebert Roubar também do Rinos E do Rinos Eu acabei de roubar eles Pra fazer esse modo aqui Tanto que eu já, tipo Nem tô usando mais os modos do Saiyajins Aqueles as fusões Que eu tinha bem roubada De Saiyajins Tá lá na minha casa Lá no baú Naquela casa de aranha Tá ligado? Ai, entendi Então, tipo Tá tudo que é meu lá de Saiyajin, cara Já que eu não vou usar mesmo Vou ficar só andando aqui Como o Madinha Você não vai usar, não? Não, eu sou o Madinha agora Você me, tipo Indica algum modo pra evoluir? Mano, esse daqui, ó É o Raikai Ah, pode crer Então o próximo modo que eu vou fazer Vai ser ele, então, cara Não, mas pera aí Aqueles modos lá do Saiyajin Fusão Lá eles eram fortes? Mano, ele tinha a força 18 Mentira Eu tô falando sério Eu tô usando esse daqui de Madinha mesmo Ah, mas esse daqui é mais fraco Que aqueles modos Você não liga, não? Não, não E eu também deixei o cajado do Whis lá Que é, tipo O item mais raro de todo esse mod, tá ligado? Ah, você quer evoluir com o Madinha mesmo, né? Aham, sem o cajado do Whis Hum, então vai Não, eu confio em você, cara Madinha é mais forte do que eles lá Não liga pra aqueles modos lá, não Então, fora essa regeneração absurda que a gente tem Aham, e a gente fica invisível também Não vê a gente Então Bom, Golden Já falei contigo Agora eu vou lá fazer minhas coisas Que eu vou evoluir meu modo com o Madinha Qualquer coisa você sabe onde me encontrar, tá? Beleza Então, me chama também Qualquer coisa eu te ajudo a evoluir seu modo Aham, demorou, mano Valeu Bom, rapaziada Eu falei pra ele que meus modos estavam lá na minha casa Porém, meus modos estão aqui comigo Então, talvez eu possa atrair ele pra minha casa E eu tenho uma estratégia Beleza Finalmente cheguei em casa Eu vou mostrar pra vocês como é o pega-trouxa Vocês querem ver o pega-trouxa? Aham Aham É, entra lá aí pela porta da minha casa Tá, tá, vai Ai Ai Acredito isso É sério que eu vou cair nessa, velho Ainda bem que tem saída aqui, ó O Golden vai cair também, mano O Golden vai cair Ou seria bom colocar a teia de aranha, hein Então, é que eu não tenho teia, velho Você acredita? Sério? Mas Não tem problema, não Calma aí Deixa eu só pegar alguns blocos aqui Só pra tampar, tá ligado? Pra ele não passar E o porquê eu falei que não tem problema, não Cara A minha estratégia vai ser bem simples Ô, Rinos Onde você falou que tinha saída? Aqui? É Aqui tem uma saída Ah, tinha, né? Tinha Ô, mas eu achei engraçado que uma aranha não tem a teia, né? É, desculpa, cara Acabou o fluido Bom, você consegue sair e vir aqui pelo andar de cima, tá ligado? Aham Ó, eu falei pro Golden que os meus melhores modos estão na minha casa E eu não uso mais nenhum modo de saída, Jim Que agora eu sou uma Jim e faço parte do time dele Ele confessou todos os crimes, tá ligado? E falou que ia fazer mais Pera aí, foi ele que explodiu minha casa, então? Foi Foi ele que fez tudo, cara Que pilantra, velho Aham Tá vendo? E você suspeitando de mim É, claro Você colocou uma câmera lá? Eita Já ele Mas enfim, fala Ó, você quer ver o engano, a trouxa? Vocês têm os modos muito fortes, tá ligado? Aham Então vocês vão ficar aqui, na miúda E tipo, ó o que eu vou fazer Eu vou fazer isso daqui, cara Vocês não estão mais vendo o Crazy News 7 Cadê você? Crazy Invisível? Aham Ai, que isso? Eu queria um tapinha Quando ele for roubar a minha casa Eu vou equipar o meu modo mais forte E falei Peguei ladrão E os três pulam lá, tá ligado? Caraca, velho Eu gostei do plano, gostei do plano Você gostou? Valeu a pena de contratar, hein, cara Nossa, eu acho que eu já tô vendo ele Cheio de modo Depois eu vou absorver Ele quer me roubar mesmo Olha ele vindo ali Esse madinho puro aqui Eu não quero estranho, não Nunca vou ser puro Sempre você é maligno Olha ele vindo aqui Olha ele vindo aqui Eu sabia que ele vindo me roubar Ele tá vindo roubar minha casa Eu sabia que ele vindo Aê, 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 gente Peguei o consagrado Peguei o consagrado Vem todo mundo E aí, gente Vem, vem, vem todo mundo Vem fora, vem fora Calma Tá preso, velho Ô, ô, Golden Não era esse, safado mesmo Calma aí, Golden Deixa eu falar contigo pacificamente Calma Você tá cercado Por três pessoas Calma Três pessoas Você não vai conseguir correr nem fugir Vai pra mim Você não pode Nosso modo é mais rápido É três contra um Ó, ó Só um tapa, só um tapa Ó, calma aí Não, não, não Não, socorro Não, não, não Fica aí, fica no canto Fica no canto Ó, não, não, calma Golden Eu quero falar contigo Você infelizmente Não, calma aí Por favor, cara Me escuta Eu sou aqui o saadinho da paz, cara Você não era madim, seu traidor Calma aí Você infelizmente Foi, mano Infectado pelo madim do mal Vocês concordam, gente? Sim Só pra você, velho Eu não tenho como Existe um cara tão mal assim, velho Então Você tá com a parte maligna Do madim E a gente quer te dar Olha meu olho Tá azul, é do bem Mas você tá fazendo peripécias, cara Ah, mas eu sou assim Você explodiu a casa do Rino Você explodiu a minha casa Bom Não fui eu Ô, 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 Golden Eu vou te dar uma chance De você fazer parte de nós Porque, bom Eu tô sentindo que vai vir um mal maior Você não quer se juntar a nós Ao invés de você ficar mal? Eu não Eu não quero ser K-popper, não É... Cabelo colorido aí Ô, gente É, meio que ele não pode ter essa escolha, né? Vocês lembram que eu falei Do saadinho ritual, né? É Sim Eu já imaginei por quê Se os três virarem ao mesmo tempo Ele vai ser purificado Eu não vou Sai Deixa eu passar Não vai passar No já, gente? No já Pode contar, Rinos E um Três Dois Um Vai O que aconteceu comigo? É... O que você tem na sua mente, Golden? Algum doce Comer chocolate A gente conseguiu Ô, Golden Você quer explodir alguma casa? Só que é isso daí, meu Vai prejudicar vocês Eu não Quer roubar algum item? Quer hambúrguer não? Hambúrguer, arroz, feijão Eu te dou 30 pães Ah, não Pô, não Eu quero salame Todinho Nossa Eu acho que você ativou o modo fome dele É Ô, Golden Seja bem-vindo ao time das pessoas boas Vamos frutar junto a partir de agora? Calma aí, calma aí Golden Você quer roubar algum item? Item? Não, você quer um aqui, ó Eu posso ficar pra você aí, Dio Ó, dá Não, é Então agora eu tenho certeza Mas vem cá Você se lembra de alguma coisa? O quê? Bom, alguma coisa, sim Ah, eu lembro que eu acordei Que você estava aqui Aqui na minha frente também Explosão Você lembra de alguma explosão? Roubo de itens? Explosão Eu não tô lembrando, não Tá, então Eu acho que você tá 100% purificado, cara Como assim purificado? Porque você é uma pessoa bondosa A pessoa mais bondosa dessa casa é você É, sou eu Agora cadê meu algodão doce? Chocolate Hambúrguer Três pizzas Nossa Sem baião de dois Eu prometo comprar tudo isso, cara Só que amanhã, pode ser? Ah, pode ser, então Mas eu tô com fome Tem uma carninha É Ô, Golden Você tá livre pra sua jornada, mano Pode fazer o que você quiser Hum, gostoso Gostei Assim, menos o mal Vai lá, vai Mete o pé, mete o pé Vai, 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 vai Agora eu tenho que Eu tenho que crescer, né Eu tô muito baixo É, tá na hora de criança brincar Vai lá, Golden É, isso aí, Golden É, essa aí é a porta Isso aí É, galera Deu certo, gente Eu acho que deu certo É, mas eu tô meio preocupado Ele falou que queria comer pizza Em cima da minha casa tem... Ahn Vínus 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 Desculpa, Vínus Eu acho que você vai ter que abrir uma pizzaria É Ele tá em cima da sua casa Ele tá comendo a minha pizza, não Eu sabia que esse plano aqui iria dar certo Eu tôm... Obrigado.